Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo, para você ligado na Globo, começa a partida, é um começo de jogo que merece estudo mesmo, os dois times tem propostas muito interessantes. Usou habilidade, tocou, boa bola, agora o passo mal feito. Isso aqui é gozado, erram os passos assim que você fala assim, não é possível. É, porque a gente acabou de ver, ainda mais do último jogador, teoricamente é aquele mais técnico. Lucas Vásquez. Encara a marcação, foi falta. E é perigosa, hein? Perigosa, porque é uns dois passos se muito, dá a entrada na grande área. Essa até aqui não era para o amarelo. Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo quando o cara faz isso. Olha o que ele está vendo de gente lá dentro da área, ó. Está mirando quem? Cross. Arriscou na trave! Afasta o perigo. Modric. Levou por dentro, bateu no gol! Espetacular defesa do goleiro! Afasta o perigo. Resolve bater lá para frente. Não é toda hora que dá para sair tocando. Modric. 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 erros de passe, como está vencendo o normal nos últimos... As outras equipes estão marcando bem. Por isso, nação encontrando dificuldade para criar jogadas. Bale dominou. Abriu o espaço. Mandou a pancada. Futebol na Globo aqui é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Alain Patrick o corte feito. Cross joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Jogou pelo chão. Afasta, joga pra longe. domine do Benzema. Boa bola. Bateu pro gol. E acabou com a história do ataque. Marcelo, disparou lá pela esquerda. O que é? Gostou da tabela, Caio? Duas, né? Com personalidade, né? Bales dominou. Bales dominou. Bale, Bale, Bale. E aí, Bale, Bale. Foi boa. Bala perigosa, posição é boa! Como passa perto do gol! Passa muito perto do gol! Marcelo! Marcelo! Mais uma bola esticada. Perdeu a bola. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Modric. Chega com perigo. Mandar a bola pra longe. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Zero a zero no primeiro tempo. Hoje tá difícil sair gol. Mas tem muita bola pra rolar ainda. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Alan Patrick. Na hora do passe, foi infeliz. Bale dominou. Marcelo. Bola esticada. Não passou tão bem assim. Vai na passe do lançamento. Alaba. Cross. Vinícius Júnior. Falta marcada. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Bola esticada. Foi boa a bola, hein? Casemiro. Casemiro. Deu certo a jogada. Posição dele é boa. Tentou o passe. E a defesa conseguiu cortar. Chegou tirando, isolando, mandando pra longe. Chegou perigosamente. Chegou perigosamente. Gol! Do Real Madrid! Mas, pode ir. Lógicoveto, Do Real Madrid. Deu ar. Acaba. 거의 14 すご crossed. Do Real Madrid! texto son oмеo. Do Real Madrid! Mochemistry. Proposta pensada, proposta executada, lucro absoluto, 1 a 0. Dodô, manda para frente, arma correria. Toca a bola à frente. Dodô, faz a bola esticada, só o tiro de meta. Essa alteração aí cai, ó. Mexida boa, não é errada a substituição. E aí na base do lançamento, Marcelo, faz a bola esticada. Houve o vacilo. Mais uma bola para frente. Ideia boa, execução menos boa. Boa bola. Ok. Bola cruzada. Bola cruzada. Até dá para... Olha que boa a bola. Perdeu a bola. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Xingou bem, foi para o fundo. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Lançamento feito. Moraes em posição de impedimento. É, é pouquinho, mas está à frente, né? Foi bem o assistente. Marcelo. Foi boa a bola, hein? Ela foi desviada em escanteio. E aí Consegue fazer a marcação e retoma a bola. Modric. Usou habilidade, tocou, boa a bola. Bate para frente. Chega bem de ladrão ali. Nenhum preconceito contra a jogada feia. Modric. Beio dominou. Vai se mexendo, vai buscando espaço, tem que encarar a marcação. Ameaçou, dá uma gingadinha ali. Moraes. Bale dominou. Aí a saída foi boa. Chegou a bola lá no meio de campo. E agora o árbitro apita o fim do jogo. 1 a 0. Nessa circunstância aí, mudou. Aí foi segurar.